Agora é uma final, está em discussão aquele bonito troféu que há pouco vimos. Vamos ver o que acontece. Peruano, há uma aposta na continuidade. É exatamente o mesmo 11 que nas meias finais tinha atuado frente a esta Copa América. Temos agora a equipa do Peru, seleção orientada pelo argentino Ricardo Alves, também Marquinhos, Tiago Silva e Alexandre no setor defensivo. Meio campo formado por Casemiro, Artur e chegará à final e que pode voltar 12 anos depois a conquistar o troféu. Dani Alves, agora é firme, já em dificuldade para que o bolo não descapasse pela linha de fundo. Mas coloca a seleção de Ricardo Gareca logo no início do desafio. Ainda há alguma distância da baliza de Alisson Becker que vai... Muito bem o jogo, sobretudo na profundidade, mas também tem inserimento em termos de... De Gareca se vai manter para o jogo, porque pode ter aqui uma Ana Flores na direita exatamente para defender melhor. Edson Flores acompanha melhor a subida do lateral a você. O passo feito de forma mais comprida, intervenção de cabeça ainda de Tiago Silva. Bola em Alexandre. Primeiras condições para esta final, apesar de nunca ter sido titular também na prova do lado da... tem feito de facto progressões a nível do médio ofensivo central e o Peru cresce. O árbitro também considerou o Marquinhos, atira a bola para longe, mas ainda ganhou o Peru. Vai sair daqui o remate. É assim... Esistindo... Equipso de perdição. É grande cross. O que um start para o Brasil. Everton coloca o Brasil na frente. Gabriel Jesus, o arquiteto, com uma olhada de futebol, de novo. O Brasil realmente põe eles. Dani Alves toma esse, é um pouco flat. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 a step to greatness with the goal Gabriel Jesus caught it out of the way Zambrano was the player Alexandro Right start Early release this time to Gabriel Jesus He's weighing up the options and Everton was on the move Dani Alves Beginning to find little pockets of room He's reached Carrillo here More solid Dani Alves from a long way out It's a good one and it's very well done by Thiago Coutinho found some room Gave it to Everton And again Here's Carrillo Little work for Alexandro to do The cross comes in Everton not quite Coutinho haul down And here comes the card And it's the first for Peru tonight And at the moment they're moving well again Again in this game Gabriel Jesus to Coutinho Build-up play was superb Yet again Coutinho turned 27 a couple of weeks ago A key moment in his career internationally speaking Seen as such here So they're getting as far as a Good Eade Coutinho Again he goes and again Gabriel Jesus is waiting Miguel Trauco takes it Alexandro, colocado por Carrillo. É o que ele gosta de fazer, Everton, o corte, Coutinho, e o golpeado também, com Gabriel Jesus. Prado para o passe, que não veio, mas ele colocou Firmino. Fogo up, e Firmino, again, não colocou no net, como o primeiro passo, mas o que foi que ele foi do Coutinho. Talvez a porta do Coutinho, e ele foi um pouco mais rápido para o read, mas Gabriel Jesus regadou-se-cobre-cobre-cobre-cobre-cobre-cobre-cobre-cobre-cobre-cobre. Marquinhos chegou a ter primeiro, Cueva, deflexão no ele, Alisson scurries after ele, mas vai ser um peru-ballo, e Carrillo. Agora, isso pode ser grande, e Roberto Tobar faz um grande callão aqui. Ele envia o Gabriel Jesus para o segundo, o verde. Ele apareceu em um pouco de dúvida, mais mais, Tobar, o refeiro. E, no sooner foi dito por seu comentário, que ele tinha feito isso bem, só um pouco mais rápido para Cueva, mas ele fez bem com isso novamente. Flores, acima! O que é que ele fez? Mas eles estão secaindo de novo, Marquinhos went for it, Trauco! E Alisson estava esperando. e Richalisson clenches it surely for Brazil it's 3-1 and now all that pent up emotion that has built and built as the pressure built in this second half it just goes off like firecrackers into the night here in Rio they know they're there now and they know the wait is over